Depois de três meses fechados, hoje foi dia de limpar a poeira e organizar tudo nos shoppings da capital. Um decreto da Prefeitura de Goiânia autorizou a reabertura na próxima segunda-feira de shoppings, galerias e lojas em geral. Nesse shopping do setor Bueno, a equipe de limpeza correu contra o tempo para deixar tudo pronto para receber os clientes. É um novo jeito de viver, um novo jeito também de conviver em sociedade. Não tem jeito, todo mundo vai ter que se acostumar. Ao chegar num shopping, por exemplo, a primeira coisa que o cliente vai encontrar é essa barreira de contenção. Isso para controlar o acesso dos clientes. Outra coisa também é esse tapete sanitizador, onde um funcionário vai jogar esse produto o tempo todo para que a pessoa pise por aqui e depois entre na loja. Mas não é só isso não. Ao entrar aqui, ele vai ter que passar também por esse equipamento super moderno, que é um equipamento que mede a temperatura corporal. Daqui sim, aí ele já pode entrar. Já entrando aqui no shopping, ele vai encontrar espalhado por todo o estabelecimento esses dispensers com álcool 70%. Tudo isso para garantir a segurança de clientes, colaboradores e também dos lojistas. Para isso, nós criamos e seguimos aí rigidamente um protocolo com mais de 40 iniciativas para que essa segurança seja sentida e percebida por todos eles. Aqui, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Na escada rolante, a sinalização foi feita para que a distância de segurança seja obedecida. Todos os móveis também estão sendo sinalizados. Até na cancela, o cliente não... A forma de atendimento online, ela vai continuar. Então, aquele cliente que se sentia ainda um pouco inseguro de sair, ele vai continuar tendo acesso. O drive-thru do shopping continua funcionando. A partir de segunda-feira, quem for flagrado sem máscara em locais públicos vai ser multado e o estabelecimento que permitir a entrada de clientes sem máscara pode até ser fechado. É para que as pessoas entendam a relevância do que se está pedindo para o uso das máscaras. Aquele que for pego sem usar as máscaras em ambientes externos, será multado em 627 reais. O gerente de marketing do shopping espera que todos façam sua parte e tenham consciência na hora de sair de casa. Trabalharemos incansavelmente para garantir o máximo de segurança para todas as pessoas que visitarem o shopping. E, obviamente, pedimos a todos que venham de máscara, que se cuidem. Estaremos de portas abertas para recebê-los em breve. E, obviamente, pedimos-nos em breve.